Falar com ele hoje, Ezequiel Araújo, rapaz. Pra saber dele quais os destaques desse portal que tem a cara do Piauí. Boa tarde, Ezequiel! Boa tarde, Valbert. Boa tarde também a quem nos acompanha aqui no Rota do Dia. A gente inicia os destaques do portal dia.com, Valbert, falando de um caso que repercutiu bastante em maio desse ano. Não sei se todos se lembram, mas uma empresária identificada como Francisca Daniele Mesquita Medeiros, de 39 anos, foi presa em flagrante por manter em cárcere de privado a própria prima, identificada como Janaína dos Santos Ferreira, de 27 anos. Esse caso repercutiu bastante em maio desse ano, por conta, então, pelo tanto de tempo que essa jovem ficou presa em cárcere de privado na própria residência dessa empresária, identificada, então, como Francisca Daniele. Ela, então, estava presa por 15 anos em cárcere de privado na própria residência. Essa mulher, então, no caso, Valbert, ela, então, teve a prisão que estava em regime domiciliar. Ela foi decretada, então, como solta. A decisão, então, foi determinada pelo juiz da central de inquérito de Teresina, que é o juiz Valdemir Ferreira Santos. Ela estava, Valbert, presa em casa, em regime domiciliar e sendo monitorada por tornozeleira eletrônica. Então, em março desse ano, ela, então, foi resgatada pela Polícia Civil do Piauí, onde ela estava vivendo nessa situação, em analogia à escravidão. Ela, então, é oriunda do estado do Maranhão e, desde os 12 anos de idade, ela estava aqui, em Teresina, nessa situação, então, insalubre. A decisão, então, Valbert, ela veio de acordo em que? Que o juiz, ele informou que o julgamento dessa decisão é por conta do artigo 147, do 149, perdão, do Código Penal Brasileiro, onde esse tipo de crime é determinado, então, na jurisdição da Justiça Federal. Ele, então, determinou que, por conta, então, desse crime, ele não poderia julgar isso. Então, deferiu a revogação da prisão domiciliar dela. A gente tem no portal dia.com, Valbert, um vídeo onde repercutiu bastante nas redes sociais do momento exato, onde ela, então, foi de encontro aos familiares dela. Ela, bastante consternada, ela chorou bastante, por conta dela ficar nesse, por tanto tempo, longe dos próprios familiares dela, onde ela, como eu volto a repetir, era oriunda do Maranhão e estava aqui desde os 12 anos de idade. Onde ela ficou, então, por 15 anos presa em regime de cárcere de privado. O outro destaque que também temos diretamente do portal dia.com é de uma notícia que informamos na manhã de hoje. Um homem, identificado, então, pelas iniciais FAS, ele foi preso na manhã de hoje pela Polícia Civil do Piauí após cumprimento de mandados de busca e apreensão e mandados de prisão pelo seguinte caso. Ele é acusado de importunação sexual a pelo menos 10 mulheres. De acordo, então, com as informações, óbvio, nós conversamos com o delegado Huberto Macola, da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, onde informou que esse homem, ele navegava pelas redes sociais em busca dessas vítimas. Aonde, como é que funcionava? Ele, então, entrava em contato com essas vítimas, pediu contato, outros meios de comunicação, e chegava a ligar de forma, então, normal para essas mulheres e depois ele clicava para a videoconferência. No momento, então, que ele clicava para a videoconferência, ele aparecia nesses vídeos para essas mulheres mostrando, então, seu órgão genital. Foi, então, cumprido esse mandado de prisão e de busca e apreensão contra ele, aonde, no momento da prisão, Balbit, nós temos também no portal dia.com mais detalhamento sobre esse caso, ele foi preso, ele estava usando muletas e a própria esposa dele, ele é casado, e a própria esposa dele informou que não sabia do que o próprio companheiro fazia nas redes sociais. Ele, então, foi levado para a DRCI e está à disposição da justiça a partir de agora. Muito obrigado. Vê, Ezequiel. Para mais informações, é só acessar o www.portaldia.com, Balbit. É desse jeito, dessa forma e dessa maneira. Nunca se sabe o que é que alguém pode estar fazendo aí na frente de um computador. Tem gente que esconde aí cada mistério. É cada mistério, Marcelo! E aí foi meu amigo Ezequiel Araújo, rapaz!